Pois é, Júnior, região da cidade operária, mais um assalto a ônibus, que aí às vezes as pessoas observam a imagem aqui, que é pensando que é matéria repetida, mas não é não. O assalto foi no bairro da Alemanha, por volta das 19 horas. Vou conversar aqui com o trabalhador do transporte coletivo, eles vão registrar o boletim de ocorrência agora aqui no plantão da cidade operária. E o senhor me disse que foi por volta das 19 horas. Isso, 19 horas. Eu parei para um passagem descer e outro subir. E ele apareceu do nada, mas uma mulher, e foi de boa. Quando eu passei, debaixo do elevado, ele anunciou o assalto, ainda voltou ainda para me atirar. Aí voltou de novo, eu arranquei o carro, ele caiu e fui embora. Eram dois então? Eram dois, todos os dois. Uma mulher e um rapaz, tudo armado. Armado com o que? Arma branca, de fogo? Revolve. Levaram a renda? Levaram a renda todinha. E a cobradeira tem problema de pressão, passou mal, a gente não vai fazer outra viagem, vai no México. Aí foi registrar, porque se ele não registrar, a gente paga. Mas essa é o que? Foi a primeira viagem de vocês, não? Não, foi na segunda. Ainda tinha mais uma viagem, mas ela está sem condição de seguir, né? De trabalhar. Eu não tenho, não quem? Ela está muito nervosa. Ela confessa a viagem aí, mas só Deus sabe. Foi a primeira vez que vocês assaltaram? Não, foi assaltado na Alemanha, o cara me atirou uma vez. Fazia tempo, graças a Deus. Mas a gente está na mão de Deus, né, senhor? Deus é o maior, né? Nesse caso, eles só levaram a renda, não mexeram com os passageiros? Não mexeu com ninguém. Ele estava nervoso, porque ele não foi para lá, porque ele ficou com medo do cara aí que estava aí de lado, do cara da policial. Desceu, aí ele voltou de novo para fazer alguma coisa, aí não veio que não dava e foi embora. Obrigado. Está aqui, portanto, o boletim de ocorrência vai ser registrado aqui no plantão de polícia da cidade operária. Está aqui, portanto, o ônibus de prefixo 300-407. O EMA, o EMA Centro, terminal do São Cristóvão. E está aqui, portanto, o prefixo 347, estacionado na avenida principal da cidade operária. O Bandeira 2 registra tudo e acompanha o movimento da cidade.